Não é sobre ter todas as pessoas pulo pra cima É sobre saber que em algum lugar alguém deu a curtir É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que faz sobre nós É só ver se sentir infinito no universo Tão gosto bonito, é só ver sonhar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que nem no céu É sobre escalar e sentir que o ambiente Fala meu povo, tudo bem com vocês? Galera, vamos lá, vamos falar um pouquinho de processo do trabalho Vi que o pessoal já tá entrando, coloquei uma musiquinha Negocinho pra gente ouvir no começo Muita gente aí já acessando Prazer estar aqui no Instagram da Editora Método Eu sou o professor Vitor Stuck, vou falar com vocês um pouco sobre processo do trabalho O nosso foco é conversar com você que vai fazer o exame de ordem agora Nesse domingo, tentar ao máximo conversar com vocês Para podermos, na medida do possível Muito obrigado pelo fofo, muito obrigado pelo fofo Solange, oi, tudo bem? Olha só A ideia é conversarmos um pouco sobre a Camila Querida Camila, tá aí também Isso aí, show de bola Tentar aprender tudo agora Dá, vamos tentar Vamos fazer o máximo Vamos conversar Grande Felipe Novaes, professor Hoje mesmo, o povo do pessoal do curso de fórum já praticou aquele bullying básico Eu sou nascido em São Paulo, mas criado no interior de São Paulo Então meu R vocês vão perceber que é um pouquinho forte Não tanto também Mas vamos lá gente Prazer exaço estar aqui com vocês No final da live já vou dizer Eu vou fazer um sorteio de um livro Vou explicar o final, como é que vai ser o sorteio Pra quem já quiser o meu Instagram É arroba Victor Stuck Victor, normal com C Stuck, 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 Schi Beleza? Vamos conversar então um pouco sobre o processo de trabalho Pessoal, o que cai em processo de trabalho na OAB? Eu sempre divido em grandes blocos, né? São três grandes temas Procedimento, recurso e execução É isso que cai na prova Também cai um pouco de procedimento especial Mas não é tanto Tá? Ah, é esse cenário Vai ganhar? Isso aí Vai ganhar Esse cenário que eu tô, né? Tem uma cama aqui atrás Mas eu moro em São Paulo, mas dou aula aqui no Rio de Janeiro. Então, tô no hotel, que é minha segunda casa, a Camila que brinca com isso, né? Eu tô morando no interior de São Paulo, venho toda semana pro Rio de Janeiro. E ela brincou, meu número de telefone é de São Paulo. Depois eu vou disponibilizar também meu WhatsApp pra quem quiser, tô à disposição, tá? Então, meu Instagram, pra quem já quiser, porque vai envolver o sorteio, é arroba victoristuk. Primeira coisa, galera, em relação ao procedimento. Nós temos três tipos de procedimentos comuns no processo de trabalho. O ordinário, o sumário e o sumaríssimo, isso é base. O procedimento ordinário é aquele criado com a série T. Depois veio o procedimento sumário, pra até dois salários mínimos, e depois o procedimento sumaríssimo, lá em 2000, pras ações de mais de dois, eu sei que parece estranho, até 40 salários mínimos, tá? Então, até dois é sumário, né? É verdade, Camila, a gente só se encontra no aeroporto, né? Minha vida é andar por esse país, eu sempre digo, né? Vou falar, Alisandra, como é que vai ser o sorteio no final da live. Tem que esperar até o final, senão não vai participar disso, tá? Procedimento ordinário é mais de 40 salários mínimos. Então, até dois, sumário, mais de dois, até 40, sumaríssimo, e mais de 40, ordinário. O que mudou? Vou falar mais da reforma trabalhista, beleza? A reforma trabalhista mudou alguns aspectos. Primeira coisa, distribuição da ação é o início do procedimento. Não esquece que ela interrompe a prescrição. Mas ela interrompe a prescrição em relação aos pedidos idênticos. Então, entre a equação, o processo foi arquivado. Já tem uma novidade aí, ó. Entre a equação, não comparecer a audiência. O processo é arquivado e eu tenho que pagar custas. No valor de 2% sobre o valor da causa. Agora, se eu justificar em 15 dias, eu não pago custa. Mas o processo fica arquivado do mesmo jeito. Tranquilo? Distribuída a ação e arquivado, a distribuição, a primeira distribuição, interrompe a prescrição. Mas aí, se eu distribuir de novo a ação e colocar um pedido novo. Esse pedido novo não teve a interrupção da prescrição com a distribuição da primeira ação. Então, a gente já tem um problema em relação a isso. Tranquilo? Depois de distribuição, a outra parte vai ser notificada. Dá reclamação trabalhista falando que ela tem que comparecer à audiência e apresentar a defesa. Primeira questão. Do recebimento da notificação, ela tem 5 dias, caso seja necessário, para apresentar uma forma de defesa chamada exceção de incompetência. Então, se o local do ajuizamento da ação estiver errado, exceção de incompetência em 5 dias. Se a questão for uma incompetência material, ele apresenta isso em preliminar de contestação. Quando que ele apresenta a contestação? A lei fala que é em audiência em 20 minutos. Mas agora, com a reforma, ela também fala. Eu posso apresentar essa defesa por processo judicial eletrônico até a data da audiência. Então, eu posso, assim que eu receber a inicial, já programar a defesa e já juntar a defesa. Não precisa mais ser somente audiência. Então, essas são as primeiras modificações. Em relação à audiência em si, duas modificações importantíssimas da reforma, que eu acho que pode cair na prova. Se ele faltar audiência, o autor da ação faltar na audiência una ou inicial, vai acontecer o arquivamento da ação e ele vai pagar custas. Ele não paga custas se ele justificar a ausência em 15 dias. E a reclamada? Se a reclamada não comparecer na audiência, ela necessariamente vai ter revelia e confissão se for audiência una ou inicial. No entanto, a reforma trouxe uma modificação. Ela fala que fica isento da revelia e confissão se o advogado comparecer. Isso é outra novidade da reforma trabalhista. Então, o advogado comparecendo à audiência, ele pode juntar defesa e ele pode também apresentar provas, juntar documentos. Então, com isso, duas situações são modificadas. Não tem mais revelia se apareceu o advogado e não tem mais confissão que ele junta documento. Então, ele pode apresentar defesa e juntar documentos. Bom, em relação ao procedimento da audiência, aquele procedimento clássico, né? Aberta audiência, o juiz vai tentar a conciliação, se não conciliar, formaliza o recebimento da defesa, depois depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas e razões finais, segunda tentativa de conciliação, se não der nada certo, sentença. Isso no procedimento ordinário. Procedimento sumaríssimo, deixa eu aproveitar e falar três palavras com vocês sobre isso. Procedimento sumaríssimo tem uma modificaçãozinha já na origem. Primeira coisa, a lei fala, não cabe procedimento sumaríssimo contra a administração pública direta. Direta. A indireta, empresas públicas, sociedade de economia mista, pode sim processar no procedimento sumaríssimo. Agora, a direta, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, suas autarquias e fundações, não podem utilizar o procedimento sumaríssimo. Tranquilo? Para o procedimento sumaríssimo, o pedido tem que ser certo e determinado, mas isso agora, com a reforma, também tem que ser feito no ordinário. Mas tem um plus. No sumaríssimo, eu também tenho que indicar corretamente o nome e o endereço da outra parte, se não, o processo vai ser arquivado, vai ter pagamento de custas e não será feita a citação por edital. Não será feita a citação por edital. Outra coisa do procedimento sumaríssimo é o prazo. Para todos os procedimentos, tem um prazo que eu não falei, mas isso vale para todos. Recebida a notificação, a audiência vai acontecer em, no mínimo, cinco dias. Então, do recebimento da notificação até a realização da audiência, no mínimo, cinco dias. Mas no sumaríssimo tem mais um prazo. Na prática, ele não acontece, mas ele acontece na prova. O examinador vai perguntar isso para você. Da distribuição da ação até a apreciação da reclamação trabalhista, que é a audiência, o prazo máximo é de quinze dias, quinze dias. E a audiência é necessariamente e obrigatoriamente una. Ela pode ter suspensão, interrupção, caso seja necessário. Mas se for interrompida a audiência, ela continua em até trinta dias. Em até trinta dias. Outra coisa. No procedimento ordinário, sumário ou sumaríssimo, o não comparecimento das partes na audiência de instrução causa um efeito um pouco de xin. Então, se o cara não comparecer à audiência inicial, autor, arquiva e paga custas. Réu, revela e consão. Se tiver advogado, apresenta a defesa e documentos. Agora, todo mundo compareceu na audiência inicial. Isso vale para todos os procedimentos. Não vale para o procedimento sumaríssimo, porque a audiência é necessariamente una. Mas vale para o procedimento ordinário e sumário. Um beijo para todo mundo que está mandando mensagem, mandando coraçãozinho. Boa noite para todo mundo. Só não estou falando para não perder aqui o raciocínio, mas, poxa, estou muito feliz com a audiência da galera toda aqui. Show de bola. Na audiência de instrução, o TST também usa uma outra expressão. Ele fala audiência em prosseguimento. Na audiência de instrução ou em prosseguimento, existe uma circunstância da parte que não comparecer gerar automaticamente a confissão. A súmula 74 é importantíssima. Porque ela diz assim, a parte que não comparecer é confessa. Mas a prova pré-constituída nos autos, ela pode ser levada em conta para afastar a confissão. Então, eu, autor da ação, juntei documentos. O réu apresentou defesa, juntou documentos. Tem uma prova pericial que foi feita e o laudo foi juntado. Mas na audiência de instrução, onde teria depoimento pessoal das partes, oitivo de testemunhas, as partes não comparecem. Os documentos que estão lá podem ser levados em conta para afastar a confissão ficta quanto à matéria de fato. E um outro ponto. Eu, parte, não compareci. Só confesso. E se eu quiser fazer prova, eu posso solicitar. Mas o indeferimento dessa prova não gera cerceamento de defesa. E a confissão é para mim. Parte. Não é para o juiz. Ele tem o poder dever de conduzir o processo. Professor, a apresentação dos documentos pelo advogado na audiência inicial, quando o reclamado não aparece, afasta a revelia. Taís, são duas situações distintas. O não comparecimento da parte reclamada gera a permissão do advogado, caso compareça, apresentar defesa. Isso afasta a revelia. Apresentar defesa. Revelia, em três palavras, é a ausência de defesa. Só. Confissão é a presunção da veracidade dos fatos pela outra parte. Mas como ele junta documento, também vai afastar a confissão. Beleza? Bom, chegamos num ponto importante. O procedimento segue essa ordem até a audiência. Da audiência, vem a sentença. Da sentença, recurso. Preciso que você guarde alguns pontos essenciais para o recurso, que eu acho que podem cair na prova. Dois pontos essenciais. Para que os recursos sejam interpostos, a gente precisa comprovar os pressupostos recursais. Os intrínsecos. Capacidade, interesse e legitimidade. E os extrínsecos. Cabimento, adequação, tempestividade e preparo. Intrínsecos. Capacidade, interesse, legitimidade. E extrínsecos. Cabimento, adequação, tempestividade e preparo. Em relação a cabimento, adequação, Eu sempre faço uma dinâmica com vocês. Uma estruturazinha essencial. Quem tiver interesse nessa estrutura, já num gráfico, pode me mandar mensagem. Ou pelo Instagram. Ou pelo Instagram. Arroba Victor Stuck. Arroba Victor Stuck. Stuck é S-T-U-C-H-I. S-T-U-C-H-I. Ou pelo meu WhatsApp. O WhatsApp é 11-982-15-0294. 11-982-15-0294. A Lisandra mandou uma mensagem agora também falando, Professor, o rito sumaríssimo tem que ser julgado em 15 dias. Podendo ser prorrogado por mais 30, Seria o prazo máximo de 45? Lisandra, é isso mesmo. Prazo máximo de 15 para julgar. E se precisar, prorrogado é por mais 30. Tá? Como é que eu faço essa estrutura dos recursos? Ela é muito tranquila. Reclamação trabalhista proposta na vara do trabalho Tem por decisão uma sentença. Ó, a Ká colocou aí. Arroba Victor Stuck. Tá? Quem quiser esse gráfico pode mandar mensagem. Me segue aí no Instagram. Manda inbox que a gente conversa sobre isso. Tá bom? Reclamação trabalhista, sentença. Dessa sentença, cabe recurso ordinário para o TRT. Mas também cabe embargo de declaração. Como é que fica a questão do prazo? Guarda uma regra. Todos os recursos trabalhistas são interpostos no prazo de 8 dias. Com uma exceção, que são os embargos de declaração no prazo de 5 dias. Também cabe recurso extraordinário, mas não é um recurso trabalhista. E o extraordinário tem uma regra, né? 15 dias para qualquer procedimento, para qualquer área do processo. Então, reclamação trabalhista, sentença, embargo de declaração para o próprio juiz ou recurso ordinário para o TRT. Da decisão do TRT que julgou o recurso ordinário, cabe recurso de revista para o TRT. A decisão que julga o recurso de revista, cabe embargos no TST. Então, da decisão do TST que julga recurso de revista no próprio TST, eu posso apresentar embargos no TST. E a gente fala ao TST, não está errado, mas a série T, no 894, fala embargos no TST. Todos esses recursos são interpostos no prazo de 8 dias. Aí, depois do TST, caberá recurso extraordinário para o STF. Mas esse é um ponto muito importante, porque para quem é do processo civil, está acostumado com aquelas circunstâncias, ou até do processo penal também, né? Mas vamos pensar no processo civil porque ele é um pouco mais amplo em várias áreas. Quando eu estou no TJ, cabe especial para o STJ e extraordinário para o STF. E no processo de trabalho? Eu estou no TRT. Do TRT, cabe só recurso de revista para o TST. Mas isso, quando é uma decisão proferida pelo TRT, em grau, olha a letra. Recursal. Aí, recurso de revista. Lembra do R. E se o processo começa originariamente no TRT? Essa questão é relevante. Caiu no exame 24 e no exame 25. No exame 24, eles deram como hipótese um mandado de segurança que começava no TRT, competência originária do TRT. E, no exame 25, era uma ação recisória de competência originária do TRT. Então, veja só, quando o processo começa no TRT, o recurso é o recurso ordinário para o TST. Então, guarda assim, se o processo tem competência originária no TRT, é recurso ordinário. Se é de competência, se o acordo é de competência recursal, é recurso de revista, guarda isso. Ah, Vitor, e no TST? TST é mais fácil ainda. Só cabe embargos no TST. E, no máximo, depois do julgamento do desembargo do TST, vai caber também recurso extraordinário. Tranquilo? Ponto importante. Todo esse esquema, eu vou mandar para quem tiver interesse no meu Instagram, arroba Victor Estuque, ou no meu WhatsApp, 11982150294. Pode mandar mensagem. Uma outra coisa, qualquer decisão denegatória de segmento, cabe agravo de instrumento. E o agravo de instrumento está no 897, a linha B da CLT, também em oito dias, interposto no juízo que prolatou a decisão. Tem só uma situaçãozinha, deixa eu falar rapidamente, ela é meio chata, ela é meio confusa, mas pensa assim, ó. Decisão proferida em grau recursal pelo TRT. Cabe recurso de revista para o TST. Subiu pro TST, se lá no TST eles analisarem a transcendência e negarem a transcendência, cabe agravo para a própria turma. Agora, se vier uma decisão do TRT, eu interponho o recurso de revista e ele nega segmento. Cabe agravo de instrumento para o TST. Se subir, e aí sim, for pro relator, e aí ele negar segmento a esse recurso, aí não caberá mais recurso no próprio TST. Tranquilo? Essa é uma diferençazinha que tá no 896 da CLT. Bom, esses são os pontos essenciais gerais de recurso em relação aos pressupostos e hipóteses de cabimento. Tem uma situação de pressuposto, que precisamos falar com mais cuidado, que é a questão do preparo. Lembra que preparo é recolhimento de custas mais depósito ou recursal. Quem que recolhe custas? Quem perde? Quando recolhe custas? Ou ao final do processo ou no momento do recurso. Então, no momento do recurso, ele vai interpor. Se ele for, se ele perder o processo, a ação é totalmente procedente. Quem recolhe custas é o autor da ação. A ação é totalmente procedente ou parcialmente procedente. Quem recolhe custas é a reclamada. Quanto que recolhe de custas? 2%. Grande Daniel Petrocelli, meu irmão, nosso querido amigo e também do nosso curso fórum, o querido curso fórum, professor, coordenador, estamos juntos lá no curso fórum. Ah, eu estou vendo aqui, deixa essa live salva, por favor. Eu não falei isso no começo. Gente, terminando, a live vai ficar salva por 24 horas. Então, até amanhã à noite, quem quiser assistir, a prova é só no domingo, pode assistir até amanhã. Lembrando, eu comecei às 21h05, mais ou menos, até esse horário ela fica salva. Beleza? Então, vamos lá. Custas? Paga. 2% sobre o valor da condenação nesse caso. O cara que é beneficiário da justiça gratuita não paga. Nesse caso, vai ser a União que vai pagar. Mas tem um ponto importante. A Súmula 25 fala da invenção do ônus de sucumbência. Eu entrei com a ação. Eu entrei com a ação. E ganhei a ação. A Regina perguntou, meu Insta, arroba victoristool, arroba victoristool. Entrei com a ação e ganhei a ação. Quem pagou custas? A reclamada. A reclamada recorreu. E ela ganhou o recurso. Minha ação virou totalmente procedente. Quem tem que pagar custas agora? Eu. Mas a Súmula 25, valeu Lilian, ela colocou aí. A Súmula 25 fala assim, não precisa recolher imediatamente. Pode recolher só no final. E se mantiver esse ônus de inversão da sucumbência, ao final, eu não preciso pagar para o Estado. Eu vou lá e pago para a parte reclamada. Eu vou reembolsar a reclamada. O Estado já está pago. As custas já foram pagas. Eu só reembolso. E se for o inverso. Não, na verdade não é inverso. Na verdade é nessa ordem ainda. Eu entrei com a ação, ganhei a ação. Quem pagou custas? A reclamada. A reclamada recorreu para o TRT, inverteu. E agora eu tenho que pagar custas. Vamos manter nesse raciocínio. Ao final, eu tenho que reembolsar a reclamada. E se eu sou beneficiário da justiça gratuita? Eu não pago custas. E a reclamada pagou as custas. Está lá com o Estado. Quem que reembolsa a reclamada? O Estado. Ah, mas o Estado vai ficar sem dinheiro. Exatamente. No caso do benefício da justiça gratuita, o Estado não recebe. Se ele já recebeu essas custas porque tinha sido a reclamada, que não tinha benefício da justiça gratuita, devolve para o reclamante. Para a reclamada. O Estado devolve. Tranquilo? Ponto importante. Quem tem benefício da justiça gratuita? Artigo 790 da Série T, parágrafo 3º. Aquele que recebe até 40% do teto da Previdência. A lei fala do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Até esse limite. Mesmo se tiver necessidade de perito, a Miriam perguntou. Não confunde honorários periciais com honorários advocatícios. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem paga os honorários periciais? A parte que perde o pedido. O pedido. Pode até ganhar a ação, menos, por exemplo, o pedido relacionado à perícia. Aí quem paga o perito? Quem perdeu a pretensão no objeto da perícia. Ou seja, o pedido relacionado à perícia. Entendeu? Mas e se o cara for pedissário da justiça gratuita? Tem que ver se ele vai ganhar algum dinheiro naquele processo. Aí em outro processo. Se ele não tem naquele. Vem em outro processo. Não tem também. Aí é a união que paga. O perito e os honorários advocatícios. Quem tem gratuidade de justiça tem que ver se tem dinheiro naquele processo. Se não tem naquele processo, em outro processo. Não tem. Condição suspensiva por dois anos. Lembra que no processo civil é assim. Processo trabalho dois. Tem uma pergunta aqui. PJ também pode ter gratuidade? Justiça gratuita, diz a lei. É para aquele que tem até 40... Recebe até 40% do teto da previdência. E eu vi que tem uma pergunta aqui. O juiz pode dar de ofício? Pode. Até 40% do teto da previdência pode ser de ofício. Mas também pode ser aquele que não tem condições. Mas ele tem que comprovar que ele não tem condições. Então, respondendo a pergunta do nosso colega que falou de PJ. Pessoa jurídica também tem direito a benefício da justiça gratuita. Se ele comprovar que ele não tem condições de arcar com as custas do processo. Mas nesse caso não vai ser de ofício, né? Ele tem que comprovar. Mesmo se a perícia for a pedido do magistrado, recebe uma pergunta. Cuidado para não confundir isso também. Perícia tem a obrigatória facultativa. A obrigatória decorre da lei. Então o magistrado tem que pedir. Por exemplo, insalubridade, periculosidade. São perícias obrigatórias. Aí tem que pedir. Mesmo nesse caso, quem paga a perícia? Quem perde o pedido relacionado à perícia. Agora, cuidado também para não confundir com aquele que leva o seu assistente técnico. A assistente técnico pericial é pago pela parte. É a suma 340 do TST. Perícia é paga por quem sucumbe na pretensão objeto da perícia. O melhor professor. Te amo, professor. Ô, Janaina, muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Ó, em relação ao preparo do recurso custa, são essas as suas sugestões. Agora, depósito recursal. Primeira coisa, quem paga a depósito? Quem perdeu? A parte reclamada. Que está condenada em pagar alguma coisa. Em pecúria. Quanto que paga de depósito? A lei fala. O valor do teto estabelecido pelo TST é o limite. Se a condenação for menor, é a condenação. Se a condenação for maior do que o teto, é o valor do teto do depósito recursal. Atenção, dá uma olhadinha lá nos parágrafos, porque teve uma modificação em relação a empregador doméstico, em relação a micro e pequeno empresário. Então, vale a pena uma leitura. Sugestão minha. Leia o artigo 899, parágrafos. Dá uma lida nisso. 899 da CLT e parágrafos. Beleza? Outro último ponto para a gente encerrar. Nós já estamos aí com quase 30 minutos de live. Queria chegar nos 30 pontos. O terceiro assunto é execução. Então, falamos de procedimento, falamos de recurso. Agora vamos falar de execução. Também mudou algumas coisas. Mudaram algumas coisas em relação a execução. Depois dá em forma trabalhista. Primeira coisa, quando começa a execução? A lei mudou essa regra. Execução começa como regra a requerimento da parte. Ela fala assim, pode ser de ofício pelo juiz se a parte estiver no uso do justpostulante. A, aproveitando, cabe justpostulante na justiça do trabalho. Cabe. Mas o teste limita o momento. A Regina perguntou no meu Instagram. A gente não é a Regina, anota no Instagram. Ó, arroba Victoristu. É arroba Victoristu. Embargos a petição é o único recurso na execução. Não é embargos a petição. É agravo de petição. Agravo de petição. É o recurso na fase de execução. A K postou aqui pra gente de novo. Obrigado, K. Antes de encerrar, repete seu WhatsApp por gentileza. Vou repetir agora. 11 982 150294. Eu ainda vou falar do sorteio. Eu não esqueço do sorteio. Execução começa agora por requerimento da parte. Se for detentor do justpostulante, aí pode começar de ofício. Quem pode entrar com a ação sem advogado? Hoje, o TST fala assim, ó, reclamante e reclamado podem entrar na justiça sem advogado, da vara do trabalho até o TRT. Não pode ir pro TST sem advogado. E também não pode usar o justpostulante para mandado de segurança, ação cautelar e ação recisória. Mandado de segurança, ação cautelar e ação recisória. E não pode nos recursos perante o TST. Só vara do trabalho até o TRT. Então pode entrar com a ação sem advogado, fazer audiência, da sentença, apresentar embargos de declaração, recurso ordinário, até os embargos no próprio TRT de declaração. Do TRT pro TST, precisa necessariamente de advogado. Execução precisa de decisão líquida. Se a sentença não estiver líquida, tem que ter liquidação da sentença. Por cálculos, artigo ou arbitramento. Artigo 876 da Série T. O 879 vai falar desse procedimento de liquidação. Aí cuidado, você caiu na última segunda fase. Era uma questão que fazia essa linha executória. A linha executória fala assim, líquida a sentença, pronto, resolvido. Vamos então agora expedir o mandado de citação e penhora. Mas nesse meio tempo a gente não pode esquecer. Como é que liquida? Por cálculos, arbitramento ou artigos. O juiz recebe o cálculo. Ele tem que dar oportunidade pra outra parte se manifestar sobre os cálculos ou, se for por arbitramento, receber o cálculo do contador, aí as duas partes vão se manifestar no prazo de oito dias. Oito dias é a manifestação pra impugnar os cálculos. Depois que o juiz definiu qual que é o cálculo que vai ficar, aí ele homologa os cálculos. Então guarda isso, não pode faltar esse procedimento. Se faltar dá pra gente discutir isso na frente, mas tecnicamente precisa. Do momento de impugnação dos cálculos que agora, com a reforma no prazo de oito dias. Era dez, agora são oito dias. Tranquilo? Bom, liquidou, juiz homologou, expede o mandado de citação e penhora. Aí, a partir desse mandado, a parte devedora vai ser notificada para, em 24 horas, fazer uma de cinco coisas. Eram quatro, agora com a reforma trabalhista, cinco coisas. Primeira coisa, é assim. Do recebimento da notificação, os prazos processuais são sempre em dias úteis. Os prazos processuais são sempre em dias úteis. Uma pergunta aqui, professor, quem estabelece o grau de ofensa do dano extra patrimonial? Leve, média e assim por diante. Só, então, um paralelo para essa pergunta. O dano extra patrimonial tem que ser dito e defendido pelo ofendido. Então, quem diz o grau de ofensa? O ofendido. Ele que vai dizer o que ele, o quanto vale a honra dele, o quanto vale a ofensa dele. O que que causou na vida dele. Então, ele vai colocar. Porque ele tem que definir. O pedido dele tem que ser certo e determinado com indicação do valor. Então, o número de vezes do salário do ofendido. Então, se é leve, médio, grave ou gravíssimo, ele que vai, Rafa, dizer. Voltando, então, recebeu a notificação? Ou ele paga, resolve. Ou ele deposita o valor para garantir e discutir a execução. Ou ele apresenta garantia em depósito judicial. Ou ele nomeia bens a penhora ou ele faz aquela quinta clássica coisa. Nada. Faz nada. Aí ele vai sofrer a penhora forçada. Uma das formas de penhora forçada é penhora online. É penhora online. Aí, da garantia, ou por depósito, ou por depósito em dinheiro, garantia judicial, por penhora voluntária ou penhora forçada, o devedor pode apresentar no prazo de cinco dias, isso não é recurso, é defesa, embargos do devedor ou embargos à execução. Se tiver um terceiro interessado, embargos de terceiro também. E o credor pode apresentar a impugnação à execução. Dessas duas formas de defesa, embargos e impugnação, virá uma única sentença. Sentença em execução. Dessa sentença em execução, cabe um último recurso nessa história toda. Aí eu volto naquela partezinha de recurso. O nome do recurso é agravo de petição. Prazo de oito dias. Vitor, tem que fazer depósito? Tem não. Não tem que fazer depósito por quê? Porque já tem garantia. O depósito é garantia de execução. A execução já está inteiramente garantida. E aí, dessa decisão que julgo o agravo de petição, ainda caberá. Ainda caberá. Recurso de revista somente se houver a ofensa à Constituição. Beleza, meu povo? Com isso, eu consegui... Pronto. Estamos aí com um pouquinho mais de 30 minutos, ou quase 30 minutos, de live. A gente conseguiu abordar os principais pontos. Procedimento, recurso e execução. Quem quiser esses esquemas que eu falei, não esquece. Meu Instagram, arroba Victor Stuck, ou meu WhatsApp, 11 982150294. Agora eu vou falar de um ponto muito bacana, que é o nosso sorteio. Perdeu tudo, Fernanda? É só assistir. Vai ficar salvo. Fica aí. Só não esquece a parte do sorteio. Essa parte é só agora. Tudo bem. Depois eu vou fazer um outro no meu Instagram. Deixa eu explicar. O pessoal da Editora Método, a Camila, que é uma querida amiga, amanhã tem SRE, que eu vou falar disso, vai, por meio dessa live, disponibilizar um sorteio para vocês de uma série T. Uma série T. Professora Avó, olha, uma querida amiga. Dá aula aqui comigo no curso de fórum, dá aula na pós que eu coordeno, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, uma brilhante professora. Nós vamos sortear uma série T. O meu livro de segunda fase está saindo. Quando sair, eu prometo que eu vou fazer um sorteio também. Vou fazer um sorteio. É que ele ainda não saiu. O Cabela falou que segunda-feira ela já me conta quando vai sair. Eu estou muito ansioso. Mas vai sair. Então nós vamos sortear a CLT. Como é que vai ser o sorteio? Primeira regra do sorteio. Tem que seguir o meu Instagram. Ela me segue no Instagram. E eu tenho dicas de trabalho, processo de trabalho. Vale a pena. Qual que é o meu Instagram? Ah, Janaína, vai ter abraço da aprovação. Meu Instagram é arroba victor estúpido. Arroba victor estúpido. Fácil. Essa é a primeira regra. Segunda regra. Vai ser a primeira pessoa que me mandar no inbox por mensagem. Ah, ela colocou, Nayara colocou aqui o meu WhatsApp. 11982150284. Show de bola. Então, ó, quem me seguir no Instagram e mandar agora uma mensagem escrito assim, ó, hashtag juntos até aprovação. Que é aquilo que eu sempre falo com vocês. Eu estou junto até aprovação. Então, juntos até aprovação. quem mandar essa mensagem é não domo sem o senhor, a minha mulher está com ciúmes. Que isso. Bom, então coloca lá. Juntos até aprovação vai ser o ganhador dessa série T. Show de bola? E um ponto importante. Depois, quem por acaso não estiver vendo a live ao vivo, estiver vendo aí a reprise que ela fica 24 horas, eu vou depois fazer um outro sorteio no meu Instagram de uma série T. Então, quem não participar desse sorteio ou por acaso não ganhar desse sorteio, eu vou fazer uma outra durante a semana. Segunda-feira eu já falo. Grande Dalton! Show de bola. Meu amigo, querido amigo professor Dalton. Eu vi que tem uma pergunta. Qual o Insta? Arroba Victor Stuck. Arroba Victor Stuck. Galera, coloca aí, por favor. Arroba Victor Stuck. S-T-U-C-H-I. Inscrever, mandar inbox, isso, hashtag juntos até aprovação, vai ser o ganhador. Gente, de verdade, adorei. Espero ter resumido e atendido e atendido aí os pontos principais da prova. É isso que vai cair. Amanhã, nós teremos o Super Revisão Final. Estou falando amanhã porque essa live está acontecendo 9h40 de hoje, sexta-feira, dia 4, dia 4, não, dia 3. E amanhã, dia 4, sábado, das 8h às 17h, nós teremos o Super Revisão Final. Estou que é S-T-U-C-H-I, não é K, é C-H-I, Stuxi. S-T-U-C-H-I. Super Revisão Final no nosso Curso Fórum vai ser presencial no Rio de Janeiro lá na Bolsa de Valores e ao vivo para o Brasil inteiro. Então, quem quiser, www.cursoforum.com.br 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 para assistir ao nosso Super Revisão Final. Vai ser das 8h da manhã às 17h às 5h da tarde na Bolsa de Valores para quem for no Rio e no resto o Brasil online ao vivo. Muito legal. E no domingo, sucesso na prova. se entrega ao máximo. Pense em toda a sua história, tudo o que você passou até aqui, todas as lutas que você enfrentou, todas as alegrias que você teve. Junta tudo isso, junta para te dar força, para se dedicar, se entregar ao máximo, se concentra ao máximo na prova. Porque eu sempre falo, tem duas coisas que reprova. Falta de estudo e nervosismo na hora da prova. Estudar, se você está assistindo a essa live, se você está procurando cada vez mais acumular conhecimento, é que você tem se preparado ao máximo. Mas amanhã, desculpa, é domingo, na hora da prova, você tem necessariamente que se concentrar ao máximo, se entregue. Junta toda essa força. Eu acredito muito em Deus, eu respeito a crença de todo mundo, mas para quem acredita, peça a Deus discernimento, orientação para você ter uma prova tranquila. Ela não vai ser uma prova fácil, a gente sabe disso, mas você tem condições, você se preparou, se você ficar tranquilo, acredita em você, você vai dar o seu melhor e a aprovação vai ser sua, a carteira vai ser sua. Depois, quem for fazer segunda fase em direito do trabalho, estou te esperando, no FUSFORUM, pode mandar mensagem que a gente está junto. Tá bom? Galera, muito obrigado, fica com Deus, um forte abraço, beijo no coração e como eu sempre digo, nós estamos juntos até a sua aprovação. Um abraço.